Vocês já repararam na grandiosidade desse pórtico? Olha só essa rotatória promovendo segurança pra sua família. Mário, tu já reparou aqui, cara, no posicionamento dessa área de lazer, cara? Imagina você e sua família à noite aqui, poxa, na academia ou então na churrasqueira ou até mesmo aqui na piscina, cara. Olha como o relevo desse condomínio é maravilhoso. Vamos andando aqui pra você conhecer. E um área de lazer funcional. Exatamente, Mário. Um complexo de piscina infantil e adulto. Você tem essa raia no formato de gota. Super moderno. A estrutura de madeira, cara. Que legal, cara. Um super prédio, né, que é dividido aqui pra atender todas as pessoas que vão morar nesse paraíso. Pra mim, esse condomínio, o encanto dele começa aqui. E olha essa mata nativa, cara. Área de preservação. É, dá pra sentir a brisa, o frescor. Hoje tá esse clima de serra, né? Olha como as obras estão aceleradas, né? Já entrega quando, Mário? Janeiro, 2025 já entrega. Agora já, então. Hoje. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri